Com, com, com Me derrubaram aqui! Cara, eu sou um bebe Ai, meu cu! Me derrubaram aqui! Cara, eu sou um bebe Uma tádiva dos ninjas Eu vou cair! Porra, eu não faço mais amizade com vocês, não! Errou! Errou! Me derrubaram aqui! Cara! Ah, meu cu! Cala a boca, filha da puta! Toma! Toma! Pula! Pula! Filha da pula! Pula! Toma! 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 Errou! 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 Toma! Toma! Now the world don't move To the beat is just one drone One time will rise for you They're not... Cheguei chegando Tacando pau em todo mundo I think youesh Ta de volta, o rei caralho I mean, I really think you should Tchau, tchau.